Fala, gangue! Beleza com vocês? Estou hoje começando mais um episódio de GTA V Roleplay. E, manos, no episódio de hoje, vocês vão ver aí o nosso planejamento pra invadir o banco. E eu não sei se deu certo, pessoal. Assista aí o vídeo de hoje. Então, pega a pipoquinha, galera. E, galera, vamos ver aí se a gente consegue explodir de likes nesse vídeo, beleza? Vamos tentar aumentar nossa meta de likes, pessoal. Que tal a gente for um pouco mais ousado aí e tentar chegar nos 50 mil likes? Será que a gente consegue? 50 mil likes, galera, no nosso episódio de GTA Roleplay? Bom, conto com vocês da gangue. Então, galera, deixem muitos likes. Vai levar só um segundinho mesmo e vai ajudar bastante. Então, mais uma nova meta, galera. Vamos tentar chegar em 50 mil likes no episódio de hoje, certo? Então, vamos nessa, galera, porque vai começar mais um episódio, mais uma aventura de GTA V Roleplay. Então, vamos nessa. Partiu! Ai, mano. Cheguei na cidade. Pô, hoje tá até dia, véi. Hoje cheguei na cidade um pouquinho mais cedo. Nossa, tem sete policiais em serviço. Ligar já, Punicinha. Agora, Punicinha. Vamos pegar um banco hoje. Fala, Tiaguinho. Sim, como que tu tá, mano? Pô, tranquilo, mano. E tu? Como que tá? Tô suave demais, irmão. Tô suave demais. Acabei de acordar, mano. Fiquei sabendo que tem sete policiais trabalhando hoje. Tem, tá loucura hoje. Meu, vamos pegar aquele banco? A gente vai vender uns picolé? Não, acho que não tem... Acho que não tem um paramédico hoje. Tem que ter paramédico. Verdade, verdade. Mas a gente pode assaltar a joelheria, mano. Meu, aquele dia deu bom demais, né, mano? A joelheria. Deu, pô, deu. Lógico que deu. E outra parada. Fala tu. E outra parada, mano, mano. A gente vai vender primeiro uns picoléinhos pra matar uma grana. E depois a gente vai meter essa joelheria, cara. Saque. Aí tem que ter quantos paramédicos, Zon? Tem águia, tem tudo hoje. Pode ter quantos paramédicos pra gente assaltar? Um só. Ah, e tem um online, mano. Tá aí em serviço. Tem um na cidade, mano. Tá trabalhando. É? Aham. Se a gente conseguisse o nome dele, velho... Daqui a pouco já dá. É, mano. Daqui a pouco a gente vai dar, então, mano. Ele deve estar entrando em serviço já. Saque. Vai dar pra assaltar, mano. Na casa do pôde, sabe? Casa do pôde lá na praia? Você vai ver logo, hein? É. Fechou. Já tô colando aí. É hoje que meu zezito estrala. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Deixa eu marcar aqui. Eu tô com um mosquetão aqui no porta-malas do meu zezito. A PM não pode me ver, velho. De jeito algum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Fala, rapaziada. E aí, Negrito? Tá. Fala. E aí? E aí, pôde. Como que tu tá? Fala, Tiaguito. Sua é mais ou menos, suave. Tá mais ou menos? Meu, hoje eu tô preparado aqui pro corre, hein, mano? Hoje eu tô como? É, incrível. Preparadíssimo. Hoje dá pra levantar o banco, hein? A gente vai assaltar o banco, mano. Acho que a gente vai assaltar o banco, mano. Fechou. E essa roupinha de vocês aí? Tavam trabalhando aonde? A gente ia trabalhar agora. Vendendo mais droga. Eita, a PM acabou de fazer. Eu tô armado, eu tô armado. Vem, vem, vem. Entra, entra aqui, entra aqui. Deixa eu só estacionar meu carro. Não tenho boas lembranças desse lugar aqui, não. Uma vez a PM me caçou bem aqui na casa do pôde. Deixa minha pistola aqui também, mano. Meu, a PM tá na captura. Eu acho que eu vou pegar minha carabina, mano. Se é pra fazer banco. Fechou. Eu tô com meu mosquete, tô com uma pistola. Eu tenho que comprar mais munição de pistola. Tem alguma ideia? Tem alguma estratégia? Eu não tenho ideia, não, mano. Por mim, a gente já chega como? Metendo bala, já. A gente tem que planejar sempre da bosta. A gente tem que planejar... É, pra guardar. A gente tá ruim, né? A gente tem dois fora e dois dentro, mano. Dois fora e dois dentro. Eu vou guardar mesmo. Eu vou pegar uma coisa. Eu vou ficar lá fora, eu acho. Lá fora? Eu fico dentro. Melhor tu pegar uma arma melhor, mano. A gente compra colete. A gente tem que comprar... Eu tenho um colete lá em casa. Vocês tem que comprar colete, mano. Aí, um bom banco pra assaltar, sabe qual que é, mano? É o banco lá em cima, lá no norte, velho. É, o de paleto. É esse que a gente vai assaltar. É, o de paleto. É esse aí. E aí, o que vai rolar? Guardei a pistola. Lá lá. Então, mano, é o seguinte. Eu acho que é bom um ficar em cima de um prédio, só que a gente tem que pelo menos pensar qual prédio que a gente vai ficar, porque... E qual banco a gente vai ficar, né, mano? A gente pensou naquele banco lá de Simão, lá de Simão, lá o paleto. Lá de paleto. Do norte. Perto do CV, né? Vamos... Perto do CV. Aí. O banco aqui na cidade. Lembra aquele banco que a gente planejou todo o Negrito? Aquele era bom, hein? O banco central? É... Não, não é bem central, não. O na frente da praça? Não, porque a gente ficou... Não, na frente da praça não. Não, tu ficava lá. A gente pegava dois caminhões e tu ficava lá marcando aquela subida. Enquanto eu ficava lá em cima. Era mais ou menos isso, né? Saquei, saquei. Mas tinha menos polícia. Aquela subida lá... Mas era ruim, porque a gente não conseguia dar cover direito, né? Quando era bem novinho, bem novinho, eu ajudei a soltar um banco lá em cima no norte. Qual estratégia você fez? Na verdade, eu fui o refém. Não foi a gente que te fez refém, Tiago? Não foi a gente que te fez refém. Eu me lembro. Eu era bem novinho, eu era bem novinho mesmo. Nem me lembro muito bem. Mas eu só sei que eu fui o refém, tá ligado? Vamos logo lá pra cima pro norte? Vamos pensar rápido nessa parada? Vamos pensar, vamos pensar. É, o negócio é não planejar muito, muito. Aí, quer que eu peça aquele carro grande? Eu pego o carro grande também, vou pegar o meu também. É, melhor todo mundo ficar com o carro só. Deixa eu ver com quanto que eu tô aqui no banco. Tô com... 128 mil. Tô com 130 mil, velho, na mão. Tá bom, tá bom. Dá pra tomar um coletinho. Caraca, mano, ó. Caminatona do negrito. Chava essa caminete, hein? Caraca, deixa eu ver o painel dessa... Dessa bichona. Caraca, o painel dessa bichona é bom demais. O que que vai na pilotagem? Eu comprei bandagem. Aí eu vou, vou. Ainda é que essa antena aí que tu colocou na caminete, mano. Atena de TV, mano? Tamanho do bagulho. Coloquei não, mano. Só pra ver. Sim, tá parecendo. Tem um carro de controle remoto. Quase em quase desploste, mano. Parece todo o carro que tu tem. Parece... Parece carro de brinquedo. Ah, é? Vocês estão armados já? Porque eu não tô. Eu tô com uma pistola, mas sem munição. Eu também não tô armado, não. Só pra vocês derem uma olhada. Só pra vocês derem uma olhada. Ah, mas esse ali tem uma estratégia boa? Porque esse ali é meio aberto demais, mano. Sei lá. Não, a estratégia que tem ali é boa. O Tenso se... Se vier águia, mano. E com certeza vai vir. Vai vir, vai vir. Sempre tem. Vai vir. Eu gosto de praticidade. Eu vi águia, eu vi águia. Os caras roubaram a joalheria. Foi águia lá. Eu tava olhando. Teve uns conhecidos meus, ó. Que já invadiram esse banco. Agora pouco, agora pouco. Um amigo meu já tentou invadir esse banco aqui uma vez. E não deu bom. Ah, e aqui é bom? É na outra cidade que eu invadi. Eu invadi, mas não deu bom não na outra cidade. É. Mano, aqui parece que dá bom, velho. Olha, vários lugarzinhos pra subir em cima. Aqui é bom, hein? Tem. Aí, alguém pode ficar naquela ponte ali também, ó. É, inclusive tem que tomar cuidado que pode ser que tenha policial que suba ali, ó. Que suba na ponte, bem provável também. E se a gente... É. Aqui é pesado. Meu, aqui até que achei legal esse banco aqui, rapaziada, ó. A gente tava pensando aqui em um banco pra invadir. Só que, sei lá, na outra cidade, eu tentei já invadir esse banco aqui, ó. Fleca. Fleca Bank. Só que não deu muito certo, velho. Planejamento do banco, tio. Olha. Pesado. Caraca, aqui é pesado, mano. Caraca, ali que fica o cofre, tio. Ali que fica o cofre, mano. Caraca, tio. Deixa eu até sair daqui, mano. Senão vai disparar o alarme. Se eu pisar ali, dispara o alarme. Eu tava dando uma olhadinha ali dentro, mano. O cofre é grande, hein, mano. É grande o cofre. Dá uma grana boa. Dá uma grana boa. E aí, negrito, vamos fazer o lá de cima ou aqui? Meu, o lá de cima eu acho que tem mais grana, hein. E eu acho que se vi a águia, mano, quem tiver em cima de qualquer prédio aqui tá ferrado. E o lá de cima... Quer ir lá pro... Vamos pensar rápido pra ninguém começar uma ação antes. Vamos dar uma olhadinha lá em cima. Por mim a gente já pega a arma e já vai. Por mim a gente já pega a arma. Não, mas a gente tem que comprar o colete. Isso é com certeza. Vamos até pegar o colete. Vamos até pegar o colete. A gente pega o colete com os MC lá. Aviso o MC aí. Meu, lá em cima naquele banco, lá em Pelotubay tem muita grana. Mano, mano, a gente não precisa fazer tudo na correria também. Tem meia hora. Tipo, os caras começaram a ação agora, a gente tem meia hora pra organizar. É um monte de fazendeiro que deposita a grana lá em cima. Mas o foda é os... Os homens, né? É os homens, né, mano? Os homens saem. É, isso. Não, se tiver 4 PM já dá pra roubar. Assalto ao banco ainda bem. Não, mas estão roubando o banco, mano. Estão roubando o banco. Ah, falei, mano. Nem tem... Nem tem... Nem tem... Nem tem... É, não dá tempo, velho. Não, não dá nada. Daqui a pouco eu vou roubar outro. Vamos vender os horas que a gente tem, então. Não, não, não. Vamos organizar. Vamos organizar. Vamos organizar, mano. Tente organizar. O maluco do Montoclub que deve tá fazendo essa parada aí. Eu mandei mensagem e ele falou que tinha sequestrado um carro. Mano, com o refém a gente vai sair com o dinheiro. Mas algum de nós vai ser preso, mano. É, com o refém, sei lá, mano. Com o refém eu achei meio chato também. A gente podia pegar aquele maluco da imobiliária que vendeu a casa pra mim de refém. Uma PM aí, ó. Nossa, que polícia aqui. Nossa, é o banco da praça que tá... Salto. Caraca, nossa, velho. Usando pelo Oriente ali, também. Usando pelo Oriente ali. Vamos ali, volta ali, volta ali. Falar com a PM. Mano, se pá que eles tão fazendo o score. O score tá... Sei lá, mano. O score do... Ó, o carro forte, carro forte. Caraca, mano. Aqui que eu salto a banco. Ó o carro forte aqui, tio. Caraca, mano. O que tá rolando aí? É o Zé? Zé? A sala tá... Não é o Zé, não é? Caraca, mano. Vamos lá falar com a PM. Ah, o Zé tá aqui. Tá fazendo o que de bom, Zé. Tá fazendo o que de bom. Fala tu, Zé. Deixa os lixeiros aqui. Quem que é esse tanto de lixeiro aqui? Lixeiro aqui. Lixeiro aqui. Lixeiro aqui. Lixeiro aqui. Aí, na moral, só falo com vocês se vocês fortalecer na água. Eu tô precisando... Eu dou uma água, tio. Eu dou uma aguinha, eu dou uma aguinha, eu dou. Eu vou morrer. Incende. Quanto é que o Tiaguinho aqui, ó. É, cara, dá pra fazer mais, Zé. Ah, que delícia. Caralho, eu pude beber água na frente do cara precisando de água, mano. Pude... Eu sou otário. O que é? Não, mano, falou que é otário? O bal não vai, Zé, com nós. Você topa, Zé? Anima? Que bagulho que é esse de otário? Hã? Não, eu sou otário. É isso que eu falei, eu sou otário. Ah, tá bom. E aí, mano, vamos ver. É isso, Zézão. Já vai. Ah, e o Zé consegue falsificar a identidade, assim, facinho, Nissim? Cara, não sei se consegue, mano. Ele deve pagar pra alguém fazer isso. Provavelmente. Faz, né? Eu tenho três identidades de fato. Vamos lá. Meu novo nome vai ser Joãozinho, mano. Joãozinho. Vá, caminhonete. Cês tão só chique, velho. É, nem direito aí. Tá vivendo. É, do poderoso, a caminhonete aí. É, é do podio, é do podio. Isso aí é dinheiro do ladrão de calça. É o cartão aqui, tio? Aqui é tudo não falsificado. Vai um de cada mês pro PC não sobreaquecer, tá ligado? Deixa que eu pico. Tem que pagar quanto? Tem que pagar quanto pro tio aqui? Isso aí dá, mano. Isso aí dá. Aí, o Zé, tu que manda? Já tem a minha, eu só vou trocar, porque é só aqui que troca, viu? Já vou trocar a minha, vou botar Jesus Cristo. Tô na dúvida. Eu não sei se eu coloco o Fernandinho ou se eu coloco o Glauber. Coloca a Britney Spears, filho. Já era. Vira o Paquetá, Mbappé, qualquer um. Aí, eu sou o Neymar Marquezine. Neymar Marquezine? E tenho dois metros e meio de altura, mané. Caralho. Eu tenho um metro e meio. E tenho um filho. Estranho nova identidade. O Renanama vai ser... Eu botei o nome do Neymar, mas eu não tenho identidade, hein, tio? Beira. Não, eu peguei. Não, eu peguei agora a identidade. Só aqui que pega, viu? Peguei. Prazer. Agora eu me chamo Fernandinho Beira Mar. Colete. Meu primeiro nome é Tiagui, e agora meu segundo nome é Fernandinho, mano. Fernandinho, aqui o Fernandinho. Vai que o Fernandinho. Fernandinho, tá ligado? Fernandinho mete medo. Depois o nome vai ser Zeca. Zeca Herobu. Sei lá. Quer que eu chame vocês? Ou só pega minhas armas e vambora? Ah, vai lá. Ah, pega. Ah, vai lá, vai lá. Aí, Negri, tu tem munição, mano? Pra pistola? Tem. Tem que ir lá na sede. Eu tô com 11 tiros só, velho. Aí, eu que vou ficar do lado de fora. Eu posso pegar um mosquetão lá na sede também? Eu posso. Pode. Pode. É, o melhor... Você tá com um, eu tô com o outro. Não, o Tiagui vai ficar dentro ou fora? Ah, mano, vocês que decidem aí, velho. Por mim, eu ficava dentro do banco. Eu não sei como é que vai parambar lá o banco lá, velho. Eu posso ficar dentro, mas já arrumava lá. Ah, é, pode crer. Eu também não sei como é que é arrumar. O Zé sabe, não sabe? Eu nunca consigo arrumar nem nada. Não sei. Eu... Eu mais ou menos... Pode crer. Quer arriscar? Quer arriscar e tentar arrumar? Na antiga cidade, eu fui refém. Eu vi todo o processo como que era. Mas aqui é diferente. Ó, tem polícia ali, ó. No banco central. Nossa, polícia ali, tá tendo negociação. Tem que comprar furadeira. É, aqui tem que pegar furadeira e meter braque. Até agora tá tendo negociação naquele banco? É, então, mano, eu acho que não vai dar pra gente roubar tão cedo. Tá tendo coisa. Tem um paramédico em serviço. E... Vender uns óleos por enquanto. Ah, sei lá, mano. Ah, os óleos? Óleosinho, né? Eu ia pro banco, mano. Mas como? Não tem como roubar, mano. Os caras tão negociando. Isso aí vai demorar pra cacete essa negociação aí, velho. Tem hora que negociando demora uma hora. Não é quando acaba o banco? Não é quando acaba o tempo? Não, também não dá pra pegar nada. Não é quando acaba o tempo? É, mas aí o que acontece? Eles tão em uma ação ainda. Os caras tão na ação. Saquei. Inclusive... Ah, mas não deu nem 15 minutos, velho. Depois daqui a 15 minutos já vai ter acabado, gente. Os caras já vão tá tudo vivo de novo, eu acho. Caraca, que casona, hein? Posso pegar um... Bota sua pistola aí, Tiagoinho. Pega ela de novo. O que que eles tem aqui? Micro SMG? Meu, será que eu posso pegar uma micro SMG, velho? Não quero pegar sem autorização também, tá ligado, tio? Meu, gostei o armazenho que tá cheio, velho. Aí o negrito, eu posso pegar uma micro SMG, mano, também? Pra eu fazer a contenção? Pegar lá, mano. Ah, fechou então. Eu não quis pegar sem te perguntar antes. Meu, o negrito tá dono de todas essas armas aí, velho. Então já que ele me deu permissão, velho. Vamos pegar aqui... Tem 15 fuzil, velho. Deixa eu ver como que é esse fuzil. AK, velho. Meu, vou ficar com essa AK, velho. Essa AK nervosa, nervosa demais. Vou ficar com fuzil. Meu, tem 15 fuzil, velho. Ah, peguei o fuzil. O fuzil é melhor, pessoal. Ah, o fuzil eu acho melhor que a micro SMG, velho. Bancar? Tá ficando de AK dentro do banco? Aí já vendi uns... Ah, mano. Sete horas já. Você acha que... Você não acha que é melhor ficar com a AK dentro do banco? É muito pesada. Dentro do banco? Eu acho que não. Dentro do banco é bom a microuse. A AK é bom pra quem fica fora. Mas se quiser ficar fora, tu fica fora. Tu tem a microuse. Tu tem a microuse? Mas você sabe fazer o bagulho de ficar fora? Tu vai ter que caçar uma polícia, mano. Tu vai ter que ser sagaz. Mandar uns escurinhos pra eu perder na polícia. Aí eu acho que é melhor que isso pra mim. Aí, poderoso, tu vai ficar dentro do banco comigo? Ficou lá dentro. Ficou lá dentro. Ah, fechou então. A gente pode ficar dentro e o Nisinho e o Nendrito com caçar a polícia. Quer ficar com a AK? A microuse ele é boa pra você... Que você consegue correr mirando rápido. Sim, quer ficar com a AK? Aí já pode jogar o Nendrito? A AK eu te passei o microuse. Fechou. Já posso pegar o arbala ou o Negresco? Pode pegar, pega lá. Eu acho melhor. Ó, aí temos que organizar isso aí certinho. Vamos lá organizar o clube do salto, pô. Dá bem rápido, né? Vai também pro rolo? Pega lá, pega lá no costo. Ué, o que vocês estão querendo roubar aí? Fala pra mim, na moral. Não, banquinho, 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 banquinho do norte. Banquinho não vai ser certeza boa pra nós? Não, vamos começar por baixo. A gente vai começar por baixo e depois vamos pro central, pô. Essa daqui não é que era pra pegar. Ah, e como é que é arrumar cofre? Tu manja? Zé, tu manja arrumar cofre? Ah, arrumar cofre. Só você girar o bagulho pra um lado até fazer o barulho. Fazer o barulho. Depois você girar pro outro até fazer barulho e depois você girar pro outro. Você tá na frequência pelo bagulho? 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 Eu consigo, não. Primeiro negócio é você fala. Ah, mas a gente já tá na frequência aqui, mutado, pra não gastar bateria. Eu acho que eu manjo, Nissinho. Aí o Zé, é só chegar... Meu, é só chegar na porta. Beleza. Apertar o dispositivo, né, o Zé? Apertar o dispositivo que começa. É, chega no cofre assim, cola aí, cola aí, cola aí. Você chega aqui, ó. Vai chegar no cofre. Então o Thiago faz. Vai agachar na frente do cofre. Certo. Aí vai... Você vai ter que fazer combinação. Você vai pôr a parelha do lado do bagulho e vai começar a girar pro lado. Girar, tirar, vai girar. Vai fazer um barulho. Girar pra um lado e não fazer o barulho, tu girar pra um lado. Não, o cofre do banco lá é assim? Não, o cofre do banco, então não é cofre. É o... As maletinhas de dinheiro. As maletinhas de dinheiro é na furadeira, tio. Chegou, pegou a furadeira, você vai enfiando devagarinho no bagulho. Vai girando pra frente assim, devagarinho, sem fazer muita força. Você tem que quebrar a ponta do bagulho e pôr no nosso cofre. Ah, tem que pegar... Eu pensei que era só chegar na porta, apertar o dispositivo e quebrou o automático, mano. Dá pra ter quantas furadeiras. Dá pra ter quantas furadeiras. Dá pra ter quantas furadeiras. Não, furadeira já vai tá lá, já. Já vai tá lá. Ah, já vai tá lá? Enquanto vocês vão lá, eu vou trocar de roupa lá na minha casa, lá que eu já tenho... Olha a minha aqui, ó, o Pod. A minha tá bem zoada aqui, hein? Ô, Negrito, ele viu a gente com essa roupa. Não é melhor a gente trocar de roupa? Não, né? Não tô nem aí. Não é isso. É, porque eu vou com essa roupa aqui. Aí, a gente precisa de um caminhão ou de alguma caminhonete pra deixar na porta pra eu e o Pod ir dar fuga depois. Aí, então, depois a gente acha. Verdade. A gente sempre quebra o coqueiro do Negrito. Aí, marca aí o banco. Ah, só que vai ter que esperar que ele proceder acabar, né, mano? A gente fica lá na porta do banco esperando. Aí, assim que der o tempo, a gente se play. Aí é complicado o fogo e fogo, hein? Nossa, você já acabou, né? Acabou. Acabou. Achei 20 minutos já. 6 minutos. É, então... A gente tem 20 minutos pra planejar nosso roubo lá. Ai, meu, tô louco. Isso, 20 minutos. Mas com 15 minutos a gente rouba, mano. Com 15 minutos a gente rouba. A gente tem que ver se o policial não aceitar e tá merda. Você sabe como é que é a polícia, né, mano? Verdade. Ah, e depois que eu pego a gente pegar o da grana, esperar lá o tempo pra gente pegar a grana, aí a gente dá o pé e tenta despistar a polícia, né, meu? Se não tiver morrido antes. Se tiver a polícia, né? Se tiver a polícia... Aí, Thiago, tu vai arrombar o cofre, então? Esse é o objetivo de cuidar, então? Sim, eu vou ficar dentro do cofre, tá? E o Thiago, é árvore da pra tirar de dentro do carro. Sim, sim. Mas um de vocês, então, pode ficar arrumando lá. É, um só, tem que ficar fazendo aquele troço lá, meter a broca lá. A broca lá, e eu fico lá... É, eu não sei como é que... É, eu fico, mano, eu fico lá na sala. Eu fico na sala e o podre fica na frente do banco, lá na salinha, mirando pras polícia. É isso. Não, mas eu vou ficar dentro do banco também. O Zé fora, vai ficar dois fora e três dentro. Eu, o Poderão, de um lado. Ah, é isso? Ah, é isso. Mas os caras não vão... Tomara que o... Você entrou dentro do banco, o Nissim mata. Mas vocês também podem matar. Se ele entrar dentro do banco, só tem uma porta pra entrar. Vocês atiram. Vocês atiram, é, meu? É só uma porta. Será que você vai deixar entrar? É, o Negrito falou, não, deixa o Nissim como se você tiver. Ah, estamos chegando, rapaziada. Isso aqui que é a cidade, hein? Rion, tem que ser abastecido. Vai pagar pensão pra caramba. Explodeu o tanque. Essa aí, essa coisa de Tiaguinho explodiu o tanque lá. Eu nunca explodi o tanque nenhum, rapaziada. Eu nunca explodi o tanque nenhum, mano. Ai, montão de caminhão passando lá, mas a gente podia roubar o de caminhão. Montão de caminhão passando lá atrás. Nossa, tem 4 p.m. serviço, velho. Tem que ir rápido, tem que ir rápido. Estão saindo tudo, né? Tem que ser rápido. Mano, eles estão saindo tudo. Só que não vai dar tempo. Não vai, não tem como ir rápido. Tu falou que tem que ir. É, a gente vai ter que esperar, mas vai dar tudo certo, tudo certo. É aqui, ó. Tem que esperar ainda com o tempo. A gente pode ficar no barraco ali da favela, pô. Tem que esperar com o tempo. Pode ficar no barraco da favela. Cara, eu acho que terminou em 20. Ah, mas eu acho que já... Meu, eu acho que o tempo já passou, vai. Em 50 já dá. Em 50 já dá pra fazer. Mas acabou a ação da polícia, né? Tipo, o tempo aqui acaba antes, né? É, o tempo aqui acaba antes. Mas como foi o negócio lá de refém... Chega essa hora a polícia não quer nem tudo dormir, mano. Mano de safado. São muito safado, mano. Aí, eu ia tentar lá ver se não ia pra abrir, meu. Eu ia ver ali há um tempo. Aí, pô, de vamo roubar um carro ali comigo. Não, os PM tão todos saindo, mano. Já não tem PM já. Nem grito, já não tem mais PM, velho. Aí, então vamo roubar um carro, mano. Já tomam aqui mesmo. Vamo roubar um carro aí e trazer o carro pra cá. Tem um carro ali na frente. Já pode... Ah, mano, vai correr por causa do tempo. É, não vai poder, não pode fazer nada. Ah, meu. Provavelmente perderam... Provavelmente perderam ação aí. É, perderam ação. Aí, já não quero mais trabalhar. Foram pra casa. Tá entrando no RPM, tá entrando no RPM aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver que carro aqui que tá aqui. Vou ver o carro lá. É BM. M5. Tem que ter policial a galera na cidade. Tá sem policial já. Vamo ver uma posição aqui, mano. Acho que tem mais PM entrando, velho. Vamo... É, tem 5 na cidade. Tomara que vai dar certo. Aí, o Nissin, lembra que eu deixei meu carro isacionado bem ali, mano. Bem do bombeiro. E a PM pegou aquela vez? Meu. Vi, eu lembro. Safado demais. Aí, aqui só tem fazendeiro, mano. Esse banco deve ter muita grana, velho. É, fazendeiro ricaço, né? Demais, demais. Tem que ter uma favela do lado. Aí, vocês não conseguiram pegar colete lá com o motoclube não, né? Não, mas eu tenho. Não, eu acho que eles não estão no bagulho, hein? Você tem colete ou pode? Eu tenho. Eu não tenho, não. Eu também tô sem. Aí, isso aí. Tava falando com o Zé, o Zé tá vindo pra cá, mano. Ele falou que, de repente, ia entrar pra PM quando ele tinha vindo pra cá, não sei. Vai entrar PM? Não sei. Tomara, mano. Tem 5 e 3 em serviço. Aí, ele me passou uma parada aí. Ah, tinha 10 agora pouco, mano. Por que esse cara é um batalhão na cidade, parceiro? Vai ter 10 batalhões de começar na cidade. Um que vai atuar aqui pro norte e outro dentro da cidade, entendeu? Entendi, entendi. O batalhão daqui do norte não vai poder entrar na cidade. Enquanto lá tem a polícia. Mas lá não vai poder sair de fora, entendeu? Entendi, entendi. Então, se for isso mesmo, aí vai ter polícia direta. Não sei, não sei. Aí, vamos entrar no radinho. Já, já, já. Resolvi essa parada aqui. Vamos, vamos se posicionar, pô. Eu vou entrar no radinho. Vou entrar no radinho. Vou entrar no radinho. Teste, teste, teste. Tão ouvindo? Alô? Alô, alô, alô. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Sei lá. Aí, pode. Vamos pegar essa caminhete aqui, ó. Deixar bem posicionada já. Vai ser essa caminhete mesmo que a gente vai usar na fuga? Não, se eu deixar ela pra fuga, não vai deixar ela aí na frente, né? Os PMI vão furar o pneu dela todo. Tem que esconder. Tem que achar outro carro pra gente deixar as pontinhas ali na frente. Na antiga cidade, eu ajudei, eu fui a refém aqui nesse banco, a rapaziada deixou o carro bem aqui na porta, tá ligado? É, mas a polícia fura o pneu. Um refém, a polícia não fura o pneu, né, mano? Você fala pra ele não furar, mas fogo e fuga, aí já é. Aí a PMI não conseguia nem entrar aqui, mano. Pô, esse banco que eu conheço bem, velho. Eu já achei um lugar ótimo pra mim aqui, ó. É, mas a gente não tem refém. Se tiver refém, alguém de nós vai ter que se entregar, mano. Aí eu pude. Aqui também é muito bom. Aí é bom. Deixa eu ver se aqui dá pra ficar. Aqui é muito bom. Nossa, eu bati a cabeça, quase que eu desmaio, velho. Ó, os vidros... Tem uma PM, tem uma... Tá, nóis. Então aqui é suave também. A gente tá reclamando, tem três PM ainda, velho. Fala tu, Zé. Tem que ter dias na cidade que não tinha nenhum, velho. O Zé chegou aqui, mano. Boa, Zé. Eu quase não te reconheci, Zé. Você é louco. Fala pro Zé, entra no radinho, Zé. Entra no radinho, Zé. Já tô aqui dentro já, ô, mula. Aí, cara. Que mulher, rapaz. Engraçado. Respeita nóis, Zé. Respeita nóis, Zé. Quem vai ficar de fora, quem vai ficar de dentro. Eu tô fora, eu tô fora. Eu vou ficar em cima de um prédio. Eu e o Podio vão ficar aqui dentro, Zé. E o Negresco também. O Negresco também. Tô catando um carro pra gente botar aí. Pô, eu tô tentando subir nesses barracos aqui, não consigo. Aí o Podio, eu pareço muçulmano, né? Você vai fazer um carro, pô. Você tá igualzinho, o Arb. Não, não, não. Não é melhor ficar em cima do banco, não, mano? Cola ele, Zé. Fica em cima do banco, então. Aqui que é o cofre, tio. Em cima do banco, tu acha bom? E esse vinhague? Tem um trator, mano, um trator acho que já dá. Não, acho que não dá. Tem que ser um caminhão. Tem que pegar um caminhão com carga aí pra dentro. Você conseguiu subir, é. A gente já pode usar ele pra fazer o assalto. Você chegou a olhar a favelinha lá, Nissim? Você é boa a posição? Mano, a favela parece que eu fico flicando. Aí não é da hora. E fica meio longe, né, mano? Não sei se dá muita precisão pra tirar. É, é verdade. Eu acho que eu vou ficar aqui, nessa sacadinha aqui, ó. O que vocês acham? Aí, é legal. Aí, é legal. Aqui o tiro não vara? Não tem como desacertar nesse bonequinho? Ó, tem aquele outdoor ali também. Mano, tem tanta visão, eu acho. Meu, seria top se alguém fiquesse com uma sniper, mano. Cadê a sniper? Comprou mais pra nós aí, ô, Negrito. Uma sniperzinha. Acho que não tem pra vender. Não tem pra vender? Caraca, o tamanho do caminhão, tio. Isso aqui faz um estrago, hein. Bota aqui, Negrito. Bota aqui, bota aqui. Não bota aí, não. Meu, se colocar esse caminhão na frente do banco, ninguém entra, tio. Bota aqui, Negrito. Agora uma nova. Esse banco sai hoje, amanhã. Aí depende, né, dos amigos policiais. Quer que a gente dê uma balinha, Onissim? Ah, mano, acho que a polícia vai vir aqui, vai estragar tudo. Aí eles vão ter que esperar mais um tempo. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Conexões, conectar, minha nova guia. Você consegue atirar, Onissim? Tenta mirar aí. Oi? Consegue atirar? Ah, consegui atirar, vai ser perfeito pra atirar. Top, top. É que, sei lá, de noite fica difícil ela te ver aí em cima também. Não dá pra me ver direito aqui, não? Porra, se você tivesse preto, ia ser o ideal, hein. É? Eu tinha que estar de cinza, né, mano? Eu vou ali trocar de roupa. Cinza, é. Só que se você ficar bem do lado dessa flor ali, mano, quase não dá pra ver também. Aí, ó. É, mas eu vou ficar de cinza, mano. Tô de cinza, eu acho. Será que a gente acha um caminhão, mais um caminhão desse, Negrito? Ah, com certeza. O que você acha de posicionar mais um aqui desse lado? Pra ele dificultar mais. Deixa eu ver como que tá o outro lá mesmo. Ah, aquele lá tampando aquele negócio, só que o policial ali vê ele por baixo, né? Ah, mas ele não vai deitar no chão pra tirar. Não, mas aqui, mas aqui eu acho que tá top o Negrito. É. A gente não precisa se preocupar só com a frente. E aqui do lado também que dá pra alguém passar, ó. Na frente, eu disse ainda, tô do lado da rua ali, mirado. É, tem um zé também que vai tá por baixo. Meu, se forem aqueles policiais lá, batata de ontem, mano. É, não é por nada não. Enquanto você está enrolando aí, eu vou sentar aqui no canto aqui e vou botar uma marmita pra dentro. Você não, a gente depende da PM, mano. É, então. É interessante. Esses PMs são fraquíssimos. Rapaziada, a gente precisa esperar um policial entrar na cidade pra começar o assalto. É, só se apertar esse golaque, você ainda vai fiado. Assim que entrar mais um policial na cidade, a gente pode começar. Não tem como iniciar o assalto com três policiais, tá ligado? Vai lá dentro, Thiago. Tenta iniciar pra ver se vai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quer que comece mesmo? Vai, vai. Só vê se vai. É, fica tentando. Uma hora vai dar. Mínimo de policiais, quatro. Eu acho que já, o tempo já passou, mano. Bota a cara, alemão! Não, o tempo já tá quase, dois minutos. Se o cara vai ligar pra dois minutos, o bagulho, já tenta todo mundo patrulhando. Tem sistema automático na cidade, gente. Ah, é. Mas o ruim foi refém, tá? Ih, só tem três PM agora. Antes tinha três em serviço e quatro na cidade. Ah, é, agora sim. Ah, então esse andinho que eu vou botar a minha OTP. Boatos que eu tomou um AVC, é, hein? Ah, a gente tem que pegar um carro de fuga, é melhor. Vamos usar aquela caminhonete velha lá do POD? Caralho, a caminhonete velha? Quer dizer, do Negresco. Negresco, qual a caminhonete que eu vou usar pra fuga? Então ela tá a caminhonete lá? Ela tá lá daquele lado, ó. A gente precisa posicionar bem aqui no meio. Não, mas aqui no meio é ruim porque o policial vai furar o pneu. Mas vai ser por aonde daí? Não sei, mano. Se o moleque liberar a pista, a gente vai correr na fé, entendeu? Até lá embaixo pega o carro. Eu acho melhor mesmo sair mesmo com o carro com o pneu furado, velho. A gente troca. Só matar todo mundo. Que coisa sai de caminhão, pô. É, se pá, a gente pode sair de caminhão, tá ligado? Chama seu carro também, Tiago. Pode chamar dele e deixa os carros todos espalhados aqui perto. Um carro ali do outro lado, ali, tá ligado? Cara, cada pessoa que entra, eu boto barra, trabalha. Eu também, eu também. E ninguém é feio, velho. Ninguém é feio, mano. Ninguém quer trabalhar. No pior dos casos, no pior dos piores dos casos, descendo a BR de volta pra cidade, tem uma lojinha, lojinha. Mas aqui tem, acho que só pode ir quatro lojinhas. Vamos pegar essa lojinha, então? Vamos assaltar uma lojinha? É, a gente pode pegar uma lojinha, então. E, mano, foi esse daqui, então, o episódio de hoje. Obrigadão a todo mundo que assistiu. Deixa o likeão ainda, ó. Quem não explodiu, like. E tamo junto, galera. Um abração do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto